Hoje mais um vídeo para o canal, vou estar gravando para vocês, eu tenho um casal aqui, vermelho intenso, com a verde, verde apolar, verde salsa, certo? Olha ela, e aí quem acompanha meus vídeos, certo? Eu vou estar mostrando que ela colocou uma nova postura, há dois meses atrás ela colocou uma postura, cinco ovos, nasceram quatro, certo? E morreram todos os quatro, aí o que acontece? Eu andei estudando, dei uma pilca preta no intestino deles, certo? E aí morreram, o último eu fiquei até com dó porque já estava grande, certo? E aí eu comprei esse produto aqui, Nality Baby, certo? Como é que a gente faz? É meio quilo de farinhada, aqui tem dizendo as informações, modo de usar meio quilo de farinhada para 10 gramas deles, 10 gramas, está aqui, 10 gramas, certo? Aí o que acontece? Ela fez uma nova postura, certo? Em abril, certo? E aí botou cinco ovos, ó, casal, primeiro belo, vermelho com verde Aí, ó, primeiro ovo nasceu no dia, o filhote nasceu no dia 21 do 6 Segundo nasceu no dia 23 do 6 Terceiro morreu na casca, já estava bem feitinho E o quarto nasceu no dia 24, antes de ontem, certo? Eu vou estar dando, mostrar para vocês, entendeu? E aí eu tenho mais, ó Eu tenho um casal, dois, belga Aí é pai cenoura e mãe cenoura, três ovos Está chocando elas, certo? Tudo foi em abril E aí, ó, o terceiro casal, pai amarelo e mãe marrom O pai é aquele ali Olha como é lindo E a mãe é essa aqui, ó Porque eu já tirei ele, porque ele está muito fogoso Eu já botei com essa aqui, essa branca E ele está metendo a perna nela, para ela se abaixar E ela começou a fazer o ninho Olha uma de capim, de cinzau aí, ó Olha aí como é lindo Se nascer aqui, né? É uma benção Essa aí, ó, está aqui, né? É três ovos também, certo? Esse casalzinho tem Aí eu vou estar mostrando para vocês, certo? Aí essa casadeirazinha aqui, ó Ela abre ali em cima, certo? Eu botei também umas palhinhas artificial Isso aqui uma mulher jogou na rua Aquelas árvores de natal artificial Eu cortei e trouxe, ó Esse aqui é o cara E aquela fêmea ali, ó É a mãe zona do ano, viu? Esse casal está formado Eu não troco De jeito nenhum, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora aqui Certo? Fica ligado aí, ó Olha aí, ó Está pedindo já comida Tem três, como eu disse E um, um E ela está tratando, ó Ela está tratando direitinho Mas teve morte Mas aí eu vou deixar quietinho, certo? E vou conversar mais com vocês Aí, gente O que é que acontece? Esse aqui é um casalzinho formado Está ali ela, ó Olha como ela é linda Olha Esse é meu primeiro casal, certo? Aí, eles são unidades Direitinho, tudo Eu vou estar esperando Para ver O que vai acontecer E vou gravar para vocês Do começo ao fim Certo? Não gravei no começo Porque eu fiquei com medo De eu espantar ela Ela sair do ninho Certo? Tenho estudado bastante Entendeu? E é assim Certo? Fica ligadinho É um vídeo bem gelinho Certo? E estou gostando muito De criar e reproduzir Belga e Tarim Certo? Aí, fica ligado no canal Que eu comprei também Esse casal de gold O macho já fez o ninho Comprei aquela fêmea Porque o ratinho Quem acompanha meu canal Sabe O ratinho Aquele machinho Comprei aquela fêmea amarela Aí, hoje eu fiz a caixinha Perdi esse vídeo Olha a caixinha que eu fiz Top Certo? Com o resto de madeira Que eu tinha aqui Certo? Mas é isso Fica ligado no canal Que eu vou estar ensinando Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ensinando Essas caixinhas De reprodução Porque tem alguns passos Que só na caixinha Tem outros Olha Está aí a belga Deitadinha Cenourinha Estou mudando ele Para vermelho Mas estou achando Que eu vou deixar Já tem muito vermelho Vou deixar ele Se aquele filhote Nascer vermelho Eu vou deixar ele ficar Na cor dele mesmo Cenoura Certo? Esse aqui eu comprei 350 reais A mim deu 4 filhotes Certo? Então Continuando Aí fica ligado Se vocês quiserem Que eu mostre Faça algum vídeo específico Deixe na descrição Para que eu possa entender O que vocês estavam querendo Entendeu? E aí vai dar tudo certo Em nome de Jesus Esses dois casais aqui Para reproduzir para mim Certo? Esse aqui Eu vou botar no canal Certo? Vou explicar bem direitinho Quanto foi que eu comprei o casal Certo? Foi na mão Não foi na gaiola E essa gaiola Eu comprei por fora E aí Eu vou estar Dizendo a vocês O que aconteceu Certo? Coloca nos comentários Se vocês querem Viu? Foi isso Foi bem Ingerindo o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilha Se inscreve Deixa o joinha O joinha Porque o joinha Que o Youtube Indica Para vocês Mais vídeos Meu Tchau, tchau Até o próximo vídeo